Olá, tudo bem? Rogério Galvão aqui, atua há mais de 20 anos no mercado automotivo, desde concessionárias autorizadas, revendas multimarcas, consultor em revistas automotivas e fundador do site de veículos unicodono.com.br. E hoje eu gostaria de bater um papo aqui com você sobre as dificuldades na hora de se comprar um carro usado de boa procedência e qualidade. Primeiro é preciso ficar muito atento com os golpes aplicados no mercado. Existem diversos tipos e modalidades de golpes e golpistas E olha que esses caras são extremamente espertos, criando fórmulas de enganar as pessoas que é de cair o queixo, tamanho a arquitetura do negócio. Por isso é fundamental aprender alguns macetes estratégicos para evitar esses golpes. Para que uma compra seja bem sucedida, outros fatores importantes precisam ser levados em consideração. Analisar, por exemplo, a questão de procedência do carro, a sua documentação, pendências financeiras, avaliação estrutural, a parte mecânica, as manutenções realizadas, enfim, tudo para que a compra seja realizada com sucesso, que é o objetivo de todo comprador. Isso não é nenhum bicho de sete cabeças. Qualquer pessoa pode dominar o mínimo sobre esse assunto e em pouquíssimo tempo. E pensando nisso, nós lançamos agora o Guia Inédito do Carro Usado. Um verdadeiro passo a passo prático, onde você vai aprender todos os macetes necessários para realizar uma compra segura e de qualidade. E mesmo que você não entenda nada sobre carros. Logo abaixo desse vídeo, você pode conferir tudo o que você irá aprender com o nosso Guia. Então aproveite para adquirir este Guia Inédito com valor promocional de lançamento por apenas mais algumas horas em condições especiais. Adquira o quanto antes. Desejo a você muito sucesso e conte comigo!